No meio dia, deixando o senhor e a senhora bem informados. Olha, moradores de duas ruas do bairro Itoupava Norte, em Bumenau, estão preocupados com o número de assaltos e furtos na região. Não é pra menos não, viu? Porque em uma semana, quatro famílias foram vítimas dos bandidos. E o que mais preocupa é que os criminosos invadem os espaços justamente quando os moradores estão em casa. Você vai ver os detalhes na reportagem de Danúbio de Souza e André Poufout. As imagens das câmeras de monitoramento mostram dois rapazes invadindo uma residência. Detalhe, justamente no momento em que a família estava em casa, dormindo. Em seguida, eles fogem, levando alguns eletrônicos. Mas eles entraram no nosso quarto, a gente estava dormindo, eu e meu marido, a gente não viu nada. E isso a gente está muito assustado aqui na rua. A gente está pedindo assim, que tenham alguma providência, porque a gente está totalmente inseguro nessa rua. Não tem como, a gente trabalha muito pra adquirir as coisas e de repente vem esses meninos aí do nada e levam o que a gente tem. Este outro morador também teve a casa invadida. Por sorte, ele ainda conseguiu recuperar os bens. É o que está acontecendo na rua, né? A maioria das casas, os ladrões já entraram, né? E como na minha também foi, né? E aqui eu levei sorte que a polícia chegou a tempo, né? Senão eu ia limpar a casa, não ia deixar mais nada aqui. Neste ano, diversas casas das ruas Bom Jardim e Antônio Górsch, que no bairro Itopava Norte, foram alvos de bandidos. Em uma semana, quatro residências foram assaltadas ou furtadas. O clima de insegurança mudou até a rotina dos moradores. A gente não tem mais segurança, né? Se eu quero sair, tem que ter uma pessoa em casa ou meu filho tem que ficar em casa. Porque eu estou vendo aí que tem quatro, cinco pessoas em casa e eles entram em dois ou três, domino tudo e levam tudo o que querem. Nesta casa, os bandidos chegaram a entrar duas vezes. Na primeira, levaram eletrônicos. Na segunda, um botijão de gás. O jeito foi colocar corrente e também um cachorro para proteger a residência. Todas as vezes a gente estava em casa. Eu, quando eu acordei quatro e meia da manhã, tinha que me levar à televisão e o dinheiro, né? A senhora em casa e não escutou nada? Nada. A gente estava com o ar ligado. A gente não escutou nada. E da segunda vez, vocês chegaram a ver o bandido? Chegamos. Minha neta viu ele e gritou com ele. Ele estava pegando o bijão e não adiantou. Ele levou, né? A audácia dos bandidos é tanta que os moradores viram pelas câmeras de monitoramento que eles ficaram uma hora e meia aqui dentro da residência. Um dos criminosos chegou até a fumar enquanto a família dormia. E da segunda vez que entraram, eles pularam esse muro alto com um botijão de gás nas costas e em seguida fugiram a pé aqui pela rua. A polícia militar até foi acionada, mas informou que não havia viaturas para vir naquele momento. Chama a polícia e leva duas horas para vir, três horas. Eles dizem que não tem viatura, né? Justificaram isso. Não tinha nem viatura para vir para cá. Que não tem viatura? Os moradores acreditam que este matagal, às margens da rua Nilton Persunda, às proximidades, tenha contribuído para aumentar a criminalidade. O local é usado frequentemente por usuários de drogas. E boa parte dos objetos furtados nas casas são escondidos ali. E ali é o alojamento deles. Ali é onde eles entram e saem a qualquer hora. E os policiais estão ali, mas geralmente não conseguem, sei lá o que acontece. Mas ali que é o problema. Não dá para andar a pé aqui à noite, nem durante o dia. Não dá para sair a pé. O comando da polícia militar não quis se pronunciar sobre a falta de viaturas. O tenente salientou a importância do boletim de ocorrência para que sejam feitas mais rondas na região. E diz que vai implantar o programa Rede de Vizinhos nessas ruas para tentar amenizar o problema da criminalidade. É uma forma de conscientizar todos os moradores de uma rua para que eles ajam como verdadeiros fiscais da segurança. Então, sem dúvidas que uma rua como essa, que está tendo uma demanda diferenciada, merece e vai em breve receber a nossa atenção através da implantação desse programa para mostrar à população como deve agir, como deve proceder na identificação de eventuais suspeitos e no contato a ser repassado para a polícia militar. Com relação à grande quantidade de usuários de drogas ali nas proximidades, principalmente no Matagal. Isso é uma situação que complica, porque o uso de drogas acaba atraindo outros crimes. Os indivíduos buscam realizar pequenos furtos ou roubos como uma forma de manutenção do seu vício. Daí a importância de realmente esse terreno passar por uma atenção diferenciada, cobrar do seu proprietário a limpeza, a urbanização desse terreno, estabelecendo lá muros ou cercas. A gente está armado dentro de casa com espeto, com essas armas que a gente tem, né?